Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Sabrina e hoje vim trazer um unboxing pra vocês de dois pacotinhos aqui ó, pra vocês que gostam de assistir unboxing de camisa de time tailandesa, qualidade um por um. Bora ver a qualidade que chegou essas camisas, tô ansiosa pra abrir porque tem bastante camisa de encomenda, tem camisa aqui retrô, tem regata da NBA, camisa personalizada, tem versão jogador, tem de tudo aqui nesses pacotes. E já tá tudo vendido, é isso que é o melhor, né? Então o total são oito camisas e pros meus alunos aí que vão perguntar quais são os fornecedores desses pacotes, um veio do Royal, que é esse aqui, acho que é esse, e um do Xionxi, tá? Então é dois pacotinhos aí de dois fornecedores diferentes, e pra você que não entendeu nada, quer saber mais, quer aprender a importar, ter acesso a fornecedores de camisas de time tailandesas, o meu curso importador esportivo, o melhor curso e maior curso do mercado hoje em dia, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, o curso importador esportivo, basta você entrar, acessar e você vai entender tudo e vai ficar mais por dentro de camisas de time tailandesa, beleza? E também meu canal do Telegram tá aqui embaixo também, o Instagram, o número do WhatsApp, se você quiser tirar alguma dúvida, tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então bora lá, eu vou abrir aqui pra vocês verem, pra você que quer saber se eu fui taxada, se eu não fui, quanto que eu paguei, eu não lembro exatamente quanto que eu paguei. Se eu for lembrando, eu vou falando conforme eu vou passando o vídeo, porque como eu falei, tem camisa retrô. A única coisa que eu lembro, camisa retrô, eu pago 15 dólares com esse fornecedor, personalização de nome e número sai 3 dólares, e faz aí vezes 6, tá pessoal, que é a média que tá o dólar hoje. As camisas personalizadas com esse fornecedor aqui, elas também são 3 dólares a mais, só que 5 peças com ele sai 48 dólares, tá? Então eu tenho um descontinho de 2 dólares, porque normalmente sai a 50, né, então teve 2 dólares de desconto, e mais 3 dólares de acréscimo por personalização, tá? Eu vou começar por esse daqui, por esse pacote. Os dois pacotes eu não lembro exatamente quanto tempo demorou pra chegar, mas foi em torno de 15 dias a 20 dias corridos, tá? Não lembro exatamente. Vou abrir aqui essa. Vamos ver que eu não vi ainda como que tá, tá pessoal? Então vai ser novidade pra mim também, aqui ó. Como eu falei, esse daqui é um dos melhores fornecedores, na minha opinião, vamos ver como que tá. Mandou um chaveirinho do Grêmio aí, ó, de brinde. Esse fornecedor, pessoal, esse daqui desse pacote, ele é um pouco mais caro, tá? Os alunos lá sabem como funciona com ele, ele é um pouquinho mais caro, ele cobra 12 dólares nas peças, só que ele envia chaveiro em todos os pacotes, e é impecável as peças dele, tá? Começar por essa regata da NBA, se eu não me engano, ela foi 22 dólares, tá? Eu não tenho certeza, assim. Ó, ela veio... Esse manchado aqui, ó, é do saquinho, tá? O saquinho aqui, ó, tá faltando um pedaço da Nike aqui, mas tá bom. Saquinho Zip Look, beleza? Regata da NBA aqui, ela é em silk, tá, pessoal? É pra ser em silk, ela é em silk. Beleza? Essa regata aqui, eu vendi ela por 260. Então, eu paguei 20 dólares em média, 21 ou 22 dólares, alguma coisa assim, vezes 6, dá mais ou menos 140 reais, eu não tô lembrada agora. E eu vendo ela por 260, tá? Ó. É um plastiquinho aqui, não sei de onde. Essa regata aqui é top, hein? Ela é tamanho GG. Acho que era isso mesmo que eu tinha pedido, GG. Ó, amarela, né? Não sei falar o nome desse time aqui, que eu não... Não acompanho tanto, assim, o basquete, né, ó? Ó que top. Eu vou mostrar um pouco pra vocês, depois eu aproximo a câmera do meu celular e mostro melhor a qualidade de perto, beleza? Ó, tudo silkado, pessoal. Essa camisa é idêntica à original, tá? Essas regatas em silk, porque a... A original também é silkada. Ó, tudo em silk, isso daqui, ó. Ela não é pesada. Nossa, é muito top. Depois eu mostro pra vocês melhor e mais de perto, ó. Perfeita a camisa. Nem um tortinho, nem nada. Depois, como eu falei, eu mostro melhor a camisa mais de perto pra vocês, tá bom? E como eu falei, essa daí já tá vendida, já? Ó, essa daqui, ó. Me comenta aí também. É um presente aí. Minha cunhada que comprou. GG, né? Não é presente pra mim, né? Mas quem vende sou eu. Então tá bom, né? Essa aqui é uma retrô do Everton, tá? Muito top essa camisa aqui, ó. Show de bola, hein, pessoal? E é pra um fã do Everton, então acho que ele vai gostar pra caramba. Ó, vamos ver o tamanho dela aqui. Nossa, top, hein? Muito top essa camisa. É... Eu não lembro o ano dela. Sinceramente, eu não lembro o ano dela. Eu lembro que ela... Quando eu pedi, eu anotei, mas agora eu não lembro, não. Depois eu mostro mais de perto pra vocês. Essa camisa aqui, ó, que é retrozona, que top do Everton. Eu gosto demais de camisa retrô. Depois eu mostro aí pra vocês, beleza? Não vou mostrar todos os detalhes. Depois eu mostro. Ela é lisa, tá? Não tem personalização. E essa daqui, ó, é uma camisa do Grêmio. Eu acho bem da hora também essa camisa aqui, personalizada, com o nome e número que o cliente escolheu. Vou mostrar pra vocês. Quando eu trago camisa, tipo assim, quando é encomenda, eu sempre junto várias, ó. Vocês podem ver que esse pacote tinha três. Porque esse fornecedor, três peças, ele, apesar dele cobrar um pouquinho mais caro nas peças, três peças já tem frete grátis, tá, pessoal? Então, eu junto um tantinho ali de peças, né? E com esse fornecedor, eu gosto muito de pedir com ele camisa retrô. Quem é meu aluno sabe. Minhas camisas retrô, é tudo com ele. Então, eu gosto demais, ó. Nossa, a camisa do Grêmio aqui tá show. Eu acho muito top a camisa por conta disso daqui, ó. Esses detalhezinhos de dentro, ó. Tá show de bola essa camisa do Grêmio. Eu acho muito bonita, ó. Ela é polo, né? E você pode ver que eu junto um pouco de encomenda, né? Trago. É a mesma coisa que eu indico pros alunos fazerem. Ó, aqui atrás é personalizada, com o nome e número que o cliente escolheu. Ó, a personalização tá perfeita, retinho, beleza? Muito top. Já vou separar aqui pra mostrar pra vocês depois. Agora, esse fornecedor, eu já tinha certeza que ia vir bem bacana. Faz tempo que ele tá no curso, tá? Agora, esse fornecedor desse pacote é um dos fornecedores mais recentes que eu adicionei. Vamos ver como que veio as peças personalizadas dele. Eu tô gostando de trabalhar com ele. Espero que a gente sempre tenha... Vem fazendo parceria com o fornecedor, beleza? Alguns fornecedores fazem desconto exclusivo lá pros alunos do curso, ó. Como eu falei, todas essas também estão vendidas. Só que quatro é pro mesmo cliente, tá? Marco 21. Essa é uma camisa do Fluminense, ó. Essa daqui, ó. Marco 20... 20? É 20. Cada camisa ele pediu um número. Essa aqui é do Manchester City. Ó, aqui na frente é o soquinho. Essa aqui, acho que, se eu não me engano, é do Boca Juniors. Ó, 16. Esse aqui é o número. É todos os mesmos nomes, tá? E aqui é o 4. E essa aqui é pra uma mulher, uma menina aí, ó. É versão jogador, essa daqui. Muito top também. Essa aqui é do Corinthians, tá? Daqui a pouco eu vou abrir ela. Na verdade, eu vou abrir ela primeiro, pessoal, ó. Como eu falei pra vocês, esse vídeo tem de tudo. Tem camisa retrô, tem regata de basquete, versão jogador, versão torcedor. Tá personalizada as camisas, então merece um like, tá? Merece um joinha e você se inscrever aqui no canal, ó. Você vê que você que não conhece camisa talandês, vem isso aqui, ó. Saquinho da Nike, papelzinho seda, saquinho Zip Look, né? E bora ver essa camisa versão jogador aqui. Conferir ela de perto aqui, ó. Ela é tamanho G, tá? Foi a cliente que escolheu. Deixa eu ver aqui se não tá nada torto, ó. Nossa, top, hein, pessoal? Top demais a camisa. Perfeita, não tem nada torto. Ó, pra vocês verem. Certinho, ó. O Nike, o Corinthians. Show de bola. A menina vai gostar, ó. Aqui atrás foi a personalização que ela mesma escolheu, tá? É De Freitas, número 7. Beleza? Perfeita a personalização, ó. Fornecedor top, beleza? Vale muito a pena, ó. A camisa versão jogador tem, é bem diferente, ó. Os detalhes dela. Depois eu aproximo, como eu falei, pra mostrar pra vocês. E aqui essas outras quatro aqui, é tudo do mesmo cliente, né? Saquinho aqui da Adidas. Essa camisa aqui, eu não lembro que time que é. Deixa eu ver ela aqui. Se eu não me engano, é tudo 20, 21 e 21, 22 essas camisas aqui, tá? Essa daqui, ó. Top, beleza? Muito linda a camisa, ó. Show de bola. É do River Plate, tá? Essa daqui. Ó que top. Essa, se eu não me engano, é 20 e 21 o ano dela, tá, pessoal? Camisa show, beleza? Tá tudo retinho, ó. Bordadinho, tudo certinho. É todas tamanho M essas daqui. E aqui atrás, ó, o número que o cliente escolheu é, ó, Marco 4. Beleza, ó. Show de bola a personalização do fornecedor, ó. Tudo certinho. Os alunos estão gostando bastante dele, como eu falei, é um fornecedor novo, né? Faz mais ou menos, acho que dois meses que ele tá no curso. Mas, como eu falei, pessoal, ele é fornecedor novo, só que eu sempre testo bastante o fornecedor antes de adicionar no curso, tá bom? Não é um fornecedor que eu tato aí na internet e simplesmente jogo lá. Não. É um fornecedor que eu testo bastante, é, vejo se ele é bom, se não é, e vou adicionando lá no curso, tá? Sempre estamos testando novos fornecedores para disponibilizar para os alunos. Essa aqui é a do Boca, é, do Boca. Muito top essa camisa aqui, ó. Ó, show. Marco 16 essa daqui. E essa daqui foi apenas 10 dólares, pessoal, com esse fornecedor. É, e mais 3 dólares de acréscimo, né? Então, eu vendo a camisa 130, mais 20 reais de acréscimo no nome e número. Então, eu paguei nela em torno de, como eu falei, foi 13 dólares, né? Eu paguei em torno nela de, deixa eu fazer o cálculo agora, foi mais ou menos 75 reais, 80 reais, e eu vendo ela por 150, tá? Ó, aqui na manga tem as personalizações. Só que como esse cliente pegou 4, eu fiz um pouco mais barato, daí sai 100 reais cada. Ó, show, hein? Se eu não me engano, ela saiu em torno de, essas camisas pra mim saiu em torno de 70 reais, alguma coisa assim, agora eu não lembro certinho. Esse fornecedor aqui dá um desconto, né, então, top. Ó, camisa da Puma, é, saquinho da Puma. Essa aqui é do Manchester City, acho, ou Nike, é Manchester City. Tá linda, essa camisa aqui é muito bonita, top demais. Antes de enviar pro cliente, eu passo com ferro a vapor, tá? Não é o ferro normal que a gente é acostumado, é o ferro a vapor, beleza? É um ferro que a gente não encosta na peça, a gente passa de longe assim, ó, porque daí ela desamassa, ferro normal não pode ser utilizado, tá? Senão você vai estragar a sua peça. Ó, essa camisa aqui, ó, Marco 20, beleza? Manchester City. E a última aqui é do Fluminense, personalizada número 21, né? Só não veio papel seda aqui nessas camisas, tá, pessoal? Sempre vem com papelzinho seda, né? Essas daqui não vieram com esse fornecedor, mas não tem problema nenhum, o importante é que a camisa tá perfeita. E é o que tá, ó, essa camisa do Fluminense aqui é top, hein? Muito da hora essa camisa, ó. Olha aqui. Nenhum tortinho, ó, tudo certinho. Muito bonita essa camisa. Ó, e aqui a personalização. Show de bola, ó. Aqui não tá coisado, ó, dobrada a personalização. Isso daqui é só porque a camisa tava dobrada, depois que passar ela, ela desamassa e fica tudo certinho. Beleza, pessoal? Praticamente é isso, daí eu vou virar a câmera e vou mostrar mais um pouquinho pra vocês. Ó, como eu falei pra vocês, ó, essa aqui é aquela retrô lá do Everton. Olha que top, meu, essa camisa. Ó o bordado. Eu gosto muito de retrô porque ela tem esses detalhes assim, ó. Ó, olha esse daqui, ó. Isso aqui nem é um silk, ó, é emborrachado. Normalmente hoje em dia isso daqui é tudo silkado, né? Igual essa daqui do Grêmio, ó, que é o ano atual, né? Essas retrô, ó, é tudo assim, ó. Ó que top. Eu gosto demais de retrô, ó. Olha aqui, olha aqui pra vocês verem o tecido dela, ó. É todo estampado, ó. É muito chique. Ó, aqui, ó, na maior, eu gosto bastante dessas assim, ó, polo também. Aqui é tudo, essas etiquetas, não é mais silkado, né? Não era silkado antes. Ó, as tagzinhas aqui. Beleza? Eles eram patrocínio da Umbro, né? Ó, por dentro dela aqui, ó, que top. E atrás dela, não tem, não tem muito detalhe não atrás, na verdade. Não tem nada, né, atrás. E essa aqui do Grêmio, ó, pessoal. Agora eu me toquei que o chaveirinho que veio era do Grêmio, né? Mandar de brinde pra esse cliente aqui, ó, que pegou a camisa do Grêmio. Vai gostar demais, ó. Essa do Grêmio aqui é top também. Mas essa não é... Essa é desse ano mesmo, 21, 22, ó. A estrela é dessa cor mesmo, tá? Não é defeito, não. Ó, aqui dentro eu acho muito da hora. Esse detalhe aqui da camisa. As etiquetas. Muito top. Essa aqui é personalizada, né? Edson 10. Ó, aqui ó, esse detalhe aqui, ó. Personalização, ó. Todos os detalhes. Beleza? Você que não conhece a camisa turandesa, tá aí, ó. Pra você ver que é top, né? Ó, regatona aqui, ó. De basquete. Eu gosto também, tenho duas. De uso próprio. Ó, aqui ó, os detalhes. Tem todos os detalhes, tá, pessoal? Ó, o tecido dela. Ó, a lateral. Uma dessa aqui no Brasil, se for comprar, é uns 500 reais, tá? Uma original, ó. Aqui é tudo silcado, é bem fininho. Eu prefiro silcado do que bordado. O bordado normalmente é mais barato, mas eu não gosto muito. Gosto mais de vender essa. Ó, o Nike também. Deixa eu tentar virar pra vocês verem. A personalização não dá pra pôr o nome que a pessoa quer, tá? Mas dá pra escolher o nome do jogador. Ó. Esse jogador aqui. Ó, os detalhes. Ó, que da hora você etiquetando aqui, ó. Aqui, ó. Seu aqui da NBA. Beleza? E agora são do outro fornecedor, pessoal. Essas daqui, ó. Essa aqui, ó. É a versão jogador. Dá pra você ver nitidamente a diferença da versão jogador no tecido, ó. Ela é mais pequena, né, a camisa? Ela é uma tamanho G essa daqui, ó. Não parece, né? É tamanho G, mas ela é versão jogador. Aí ela é mais cinturizada no corpo, mais apertada, tá? E aqui, ó. Ele é emborrachado, não é bordado, ó. Emborrachado. Os detalhes da etiqueta, tudo diferente. Até esse aqui, ó. Ele vem dourado. Beleza? E aqui a personalização que a cliente escolheu. Ó. Beleza? E aqui, ó. As próximas camisas também. Essa aqui, ó. Do River Plate. Personalizada também, ó. Top, né? Essa daqui do Boca Juniors. Desculpa aí, galera. Tô com uma mão só aqui. É difícil, viu? Ó. Top. E aqui, ó. Do Manchester City. E do Fluminense também, ó. Beleza? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem entrar pro curso, link tá na descrição do vídeo, tá? Só vocês estarem clicando aí. É... Tá entrando, tá se inscrevendo. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Se quiser ter acesso aos fornecedores, tá aí tudo certinho no curso também, tá? E qualquer dúvida que você tiver em relação ao curso, só chamar no WhatsApp, tá na descrição do vídeo. Tamo junto e até o próximo vídeo, o próximo unboxing. E aí E aí E aí E aí